Bom dia meu povo, minha pova, povorel! Estamos aqui hoje com o Thiago super mudo e muitas informações super legais, bacanas, bacanudas sobre pessoas que vocês devem evitar na life de vocês! Queria falar sobre os homens, sobre as mulheres, sobre relacionamentos, crushs essas coisas aí que vocês adoram. Primeiro eu quero falar sobre os ser humaninhos, entendeu? Então bora lá editor, bora! Você gosta de fazer passar vergonha, né? As pessoas, elas andam achando que você não aparece porque eu não quero, porque eu sou ciumenta, viu? Você tá queimando meu filme na internet, por quê? Porque é culpa de quem que você não aparece? Sua, né? É, né? Tá tudo sapequinho ali na cara de sapeca ali falando e eu continuo parecendo que eu estou falando sozinha. Eu listei quantas pessoas? Cinco pessoinhas ser humaninho vocês devem evitar. Item número 1 A pessoa egoísta barra egocêntrica porque a gente tentou achar uma diferença e a gente não entendeu direito, entendeu? Então o que a gente faz quando entende direito o bagulho? Tu vai lá e bota ó, barra tal coisa aí que qualquer coisa tá certo. É aquela pessoa que pra mim é uma das pessoas mais comuns da sociedade moderna que agora aqui entrou um papo pute que é aquela pessoa que só fala sobre ela é aquela pessoa que só ela tem problema é aquela pessoa que tudo é a vida dela é aquela pessoa que se você falar que você tá com problema Ai, minha mãe morreu! Ela mata a mãe dela também só pra dizer que ela tá com problema e tá maior do que o seu. Ou então tu fala, minha mãe morreu! Ai, minha mãe morreu, meu cachorro morreu também Ai, tô com dor de cabeça Ai, também tô com uma dor de cabeça Tudo é ela, 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 ela E aí tu vai contar da tua vida pra pessoa e aí a pessoa muda de assunto pra falar de novo da vida dela. Acontece isso muito com você? Não, porque tu não fala, né? Porque se tu falasse ia acontecer muito isso Né? Então, esse tipo de pessoa você deve evitar Por que que você deve evitar? Porque essa pessoa, ela vai ficar só te sugando e você tem sérias tendências ainda mais se você for uma pessoa que gosta de agradar todo mundo a viver a vida dela e a esquecer da tua Mandei bem, editor? Faltar algo? Fui ótima, né? Pessoa boa Segunda pessoa que você deve editar Editar não, evitar É a pessoa pessimista Tem uma pessoa na minha família que é assim, mas eu não posso falar Mas eu vou falar dessa pessoa no caso sem citar o nome da pessoa Mas eu tô falando da pessoa Geralmente, essa pessoa pessimista, ela se diz muito realista, né? Essa pessoa, ela pode acabar te amedrontando de tão pessimista que ela é, entendeu? Então, tu vai lá, tu fica muito feliz Ganhei na loteria E aí, a pessoa vai lá e vai falar assim Ah, não se acha muito não Tu vai acabar perdendo esse bilhete Não se empolga não Será que tu ganhou mesmo? Acho que tu não ganhou não O negócio vai cair, vai rasgar, o cachorro vai comer Alguma coisa vai acontecer Ah, tu fica feliz hoje? Por que que você tá feliz hoje? Amanhã tu vai se fuder Quando a gente tá muito feliz é porque uma hora ou outra vai dar errado Felicidade demais é o que? É presságio? De que algo ruim vai acontecer É presságio, o nome? É, acho que é isso aí, entendeu? Então é aquela pessoa que, ainda mais que eu acho que o ser humano Ele tende a ser mais pessimista do que otimista Então o ser humano, ele já não nasceu com a genética muito boa nesse sentido Aí tu se junta com uma pessoa assim Na hora que você menos vê, você já tá contaminada Aí a pessoa vai falar Ai, é mesmo, né? Ai, acho que talvez eu nem ganhe mesmo Então você tá afim da mulher lá, mó bonita Aí a pessoa vai falar Ai, muito bonita pra você, você não acha não? É aquela pessoa que sempre coloca uma coisa ruim na coisa boa É claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim Então assim, não é que a pessoa pessimista, ela fala uma coisa que não pode acontecer Realmente, o cachorro pode cometer o prêmio da loteria A menina pode não te querer, mas é aquela pessoa que ela sempre foca nesse ponto, entendeu? E se tudo tem um ponto ruim, tudo tem um ponto bom também, entendeu? E ela nunca se lembra, assim, ela nunca se lembra de nada bom Muita coincidência E aí essa pessoa, pra quem não entendeu, os desentendidos Essa pessoa que ela vai acabar só atrasando a tua vida E te trazendo muita energia ruim, entendeu? Então ó, olho E aí o parênteses aqui antes de eu entrar pra terceira pessoa Gente, é claro que todo mundo já foi uma dessas coisas pelo menos uma vez na vida Ou talvez duas, três, dez mil, entendeu? Só que, porque nós somos seres humanos, então vocês tem que tomar cuidado, é com geral Não é porque tipo Pai, então se aproximem só de pessoas perfeitas E todo mundo tem um dia pessimista, não tem, editor? Um dia, assim, que a pessoa não tá legal, não tem, editor? Todo mundo tem um ladinho, assim, meio demoníaco, meio cruel, não tem, editor? Mas tem aquela pessoa que é exagerada Então, se ela for exagerada, qualquer tipo, qualquer tipo dessas pessoas, aí vocês vão lá e evitam Outro tipo de ser humaninho Cara, esse ser humaninho eu tenho atraído muito E olha que eu nem sou atriz da Rede Globo Eu fico pensando, cara, coitada da Paola Oliveira, né? Coitada da Gisele Bündchen Que eu que sou uma Zé Manel, uma Zé Ninguém Eu já tô passando por poucas e boas Imagina quando eu virar um ser humaninho, né? Ser humaninho de verdade, nesse sentido aí Celebridades, glamour, tendência, dinheiro, riqueza e sucesso Que é aquela pessoa que ela não pode ver nenhuma conquista sua, entendeu? Não pode Eu tinha um amigo da faculdade que eu amava É bom que você descobre os seus amigos assim Porque o povo fala que a amizade você descobre quando você tá na merda Não é, por quê? Porque o ser humaninho, geralmente, ele gosta de ajudar quem tá na merda, entendeu? Então, muitas vezes você vê quem é teu amigo e quem não tem inveja É quando você tá bem É quando você posta aquela foto lá, ganhando o Oscar, entendeu? Ganhando o prêmio, ganhando alguma coisa boa E a pessoa vai lá e fica realmente feliz por você Porque eu tinha um amigo, voltando pro amigo da faculdade Que depois que eu consegui as coisas E olha que nem foram muitas coisas, o que que ele fez? Você lembra o que que ele começou a fazer comigo? Não, você não lembra, né? Você não lembra de nada na vida, né? Ele começou, nunca mais ele curtia minhas fotos Ai, Luisa, mas que dependência de curtir Não, gente, é um contexto Então, o menino, ele sempre curtia Ele sempre comentava, ele sempre participava de tudo Aí, depois que ele acha Que eu nem virei tanta coisa, mas na cabeça dele Que ele deu a entender Que achou que eu tava ficando muito famosa Então, se eu for na televisão Qualquer bosta, assim Ele finge que ele não viu a postagem Pra quê? Que ele finge que é pra não me dar, né? Na cabeça, a pessoa acha que é porque ela acha que a gente vai se achar, né? E antes eu pensava isso Eu falava pro Tiago Ai, Tiago, fui contar uma coisa tão boa Pra fulano de tal Porque se a pessoa fosse me contar Eu ia ficar feliz por ela E aí, ela mudou de assunto Será que ela acha que eu tava mimitidando? Aí, o Tiago Não, é inveja mesmo Que nem o caso do meu tio Que eu tava te contando, né? Que eu tinha um tio Que quando eu tava mal Ele sempre me perguntava como eu estava Depois que meu pai, minha mãe Meu pai, minha mãe é fogo Começaram a tirar onda Que eu aparecia nas revistas E pai e mãe é tudo assim Não adianta que eu sei que o pai e mãe de vocês Também passam esse tipo de vergonha Aí, depois disso Quando eu vou lá na casa dele Você acha que ele vai perguntar como eu tô? Eu não pergunto por quê Porque ele acha que ele vai ouvir só coisa boa Qualquer dia eu vou inventar que eu tô com um problemão E ele vai me ouvir por meia hora, entendeu? Então, presta atenção nesse tipo de gente Por quê? Por que esse tipo de gente? Por que tem que evitar esse tipo de gente? Essas pessoas invejosas? Não sei Porque elas não gostam de você de verdade Por motivos óbvios Não é bom que você se aproxime de pessoas Que não gostam de você de verdade Poxa, mas seu tio é família Foda-se Todo mundo tem um familiar filho da puta E às vezes o invejosas nem é uma pessoa ruim Não é, editor? Às vezes ele não é uma pessoa ruim Mas ele é uma pessoa que ele não luta pra conseguir as coisas E aí ele acha que você conseguiu fácil Igual um outro amigo que eu tive que ele falando Ai, você acha que a vida é só vender livro na Saraiva? Uh, falei, isso aqui que você faz? Uh, tu vai lá e escreve um livro, fião Vai lá, fiote Escreve aí Faz, sabe que a vida é fácil Só vender na Saraiva? Faz aí, cara Faz aí, véi Tô nervosa, cara Oi, editor O que é que eu falo aqui da minha prima invejosa também? Que ele quer fazer a bagunça A minha prima é o seguinte Uma vez minha mãe, né? Como eu estava falando Minha mãe e meu pai gostam de tirar onda com o nome da minha pessoinha, né? Porque meu pai e minha mãe, ó Podásticos, muito legais e tal E aí eles foram lá e levaram minha revista E nessa época eu estava aparecendo em revista estadual Revista nacional também, entendeu? E aí coincidiu da minha mãe ter dado a minha revista estadual Para essa minha prima ler Aí a minha prima Ai, mas nem é nacional, né? É estadual E aí minha mãe depois foi lá e cantou pra mim E aí depois o outro parente nosso falou Ah, ela não aparece nem naqueles cartuchos de puteiro lá de orelhão E tá reclamando aí que tu apareceu em estadual Bicha recalcada do caralho Nada a ver e tal Então o invejoso tem que tomar cuidado com outra coisa Para finalizar aqui Que quem passa vergonha é ele Porque geralmente as outras pessoas que estão próximas Ela percebe que você é invejosa Então se você for invejoso, cara Desfaça, entendeu? Finge que tá feliz, cara Pega melhor Porque senão tu se queima lá pro povarel todinho Eita, quarta pessoa que eu não sei É a pessoa folgada Que é a pessoa que você dá a mão Ela quer o braço, a teta, beijo na boca Ela quer até que é tua mãe emprestada Ela quer tudo seu E o Thiago lembrou muito bem Que geralmente essa pessoa folgada Ela começa a ficar folgada Depois que ela acha que ela te conquistou É muito difícil um folgado já vir folgado Por quê? Porque a gente não se arreganha pra ele, entendeu? Ou pra ela Então a pessoa espera você se arreganhar Aí depois ela acha Ah, eu sou coquente Aí depois ela vai lá Pinta, borda, perda, tudo na tua cara E eu atraio muito esse tipo de gente Porque todo mundo acha que eu tenho cara de babaca Entendeu? Aí como eu trato minhas pessoas Eu respondo e-mail rápido Eu faço as coisas lá Eu faço o que eu gostaria que fizessem Por mim! Muita gente acaba se folgando Por exemplo, minha vizinha Minha vizinha Eu ia todo dia ajudar ela lá na casa dela Que ela ficava pegando Ela era amante de um cara aqui do prédio E aí ela ficava dando um bucetão lá pra ele E eu ia ajudar ela sempre Sempre, 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 sempre Aí na hora que ela viu que eu já tava jogo E ainda nem cobrava Só pela amizade Na hora que ela viu que eu tava jogo ganho Eu ia lá na casa dela A última coisa que eu lembro de folga que ela fez Que ela jogou meu cartão no lixo, lembra? Ela pediu meu cartão Cara, até eu chorei quando eu vi aquilo Ela foi lá e jogou Tipo, não tava nem aí Sabe com as paradas que eu fazia Tipo assim Você achava, tipo A íntima no bom e no mau sentido, né? Porque aí também depois O ex-marido dela foi comer lá na casa dela Aí ele não foi com a minha cara Não queria que eu ficasse lá Eu acho que aquela pessoa Na verdade não é que não foi com a minha cara Sabe aquela pessoa que quer ficar Não gosta de intrusos, assim Não quer que ninguém mais entre Só ele e a mulher Então acho que era isso que ele queria Aí ele queria que eu fosse pra fora Aí a minha vizinha falou Ai, Luizão Eu sei que você não liga pra essas coisas Pode ir embora Depois, ó Vou ficar te devendo essa Pode ir Eu fui lá morrendo de fome Toda caindo, caindo Tava fritando o frango lá Coisa cheirosa Tão gostoso Tava aquilo lá Passei mó necessidade Você não se importa não, né? Eu falei, não Acho que na próxima vez Eu vou falar Me importa sim Me dá esse frango Eu só saio daqui com frango Se tu não me der o frango Eu vou ficar aqui incomodando Teu ex-marido Então fala pra ele aí Que dando meu frango Tá tudo certo E ele compra meu silêncio Ah, e tem também Aquela outro tipo de pessoa afogada Que ela finge que ela é tua amiga Ela finge amizade Ela é meio egoísta também Ela tá cruzada Ela tá na cruz aí Pra quê? Pra ficar te pedindo divulgação Pedir pra você divulgar as coisas dela Ou então só fala com você Pra ver se consegue um favorzinho Ela só fala pra isso Aquela pessoa assim Bem folgadona Ela não quer te dar nada Ela não quer te somar nada Ela só quer te subtrair Entendeu? Então esse tipo também é perigosíssimo E por que você tem que evitar essa pessoa? Porque ela vai mamar na tua teta Até tu ficar sem teta E no dia que você quiser mamar um pouquinho Na teta dela Sabe o que ela vai fazer? Ela não vai deixar você mamar Por quê? Porque você já acostumou ela mal Entendeu? E aí você vai ser só sugada 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 E não vai receber nada com isso Ai Luísa Mas você tá pensando no retorno Gente, não é retorno É reciprocidade Por fim, aquela pessoa vida louca Que ela não quer nada com nada Entendeu? Então geralmente é aquela galera da faculdade Entendeu? Aquela galera que Ah, vamos beber ali Tá de boa Vamos matar a aula Só hoje Aí amanhã Matar a aula Só hoje Depois da manhã Matar a aula Só hoje Aí no outro dia Matar a aula Só hoje Aí tu vai lá e reprova Fala Não, não dá nada não A gente estuda E passa no ano que vem E tal E aí aquela pessoa Vai sempre te levando Sempre te levando pra merda Um dia ou outro de vagabundagem Todo mundo faz Inclusive a pessoa aqui Que vos fala Entendeu? Adoro uma vagabundice Porque todos nós Somos um pouco vagabundos Mas quando é demais Excessivamente Você tem que largar essa pessoa Por quê? Porque o ser humano Ele já tem a tendência A querer ficar só dormindo na cama Só de boia, né? Que nem você fica às vezes, né? O ser humano já é meio preguiça velha Aí tu se junta Com outra pessoa Que faz você ser mais preguiça velha Do que você já é Não precisa desenhar O que vai acontecer, né? Então evite É melhor você ter uma pessoa Se você é muito Uh, tranquilão Uma pessoa um pouco mais assim, ó Uh, pra te botar um pouco mais Uh, uh Tipo eu e o Thiago, né? Porque aí tu tá lá de boa Vou lá Uh, uh Vai na corda Tu tá, uh Aí tu vai lá e faz E resolve a vida Então é isso aí Mandei bem Tá ótimo o vídeo, né? Maravilhoso Merece like, né? Todo mundo deveria curtir esse vídeo, né? Escrever um comentário aí, né? Pra otimizar aqui o tempo Pra incentivar Porque toda segunda e quinta-feira Você é bem vagabundo comigo, né? Tu não fala comigo, né? Tá safado, cara Segunda e quinta-feira Às 8 horas da noite Aqui no canal De vez em quando um vídeo extra Então ativa os sininhos Ativa as notificações Peça beijo Comente, compartilhe Curta Bota na tua fanpage Pessoa, você deve evitar Mostra pra aquela tua amiga Que é tudo isso O teu amigo E finge que nem ela pra elas Fala Olha, vamos evitar esse tipo de gente Quem é foda Quem é assim, né? Uh Então Compartilha aí Nós Tchau 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 Tchau